Oi pessoal, tudo bem? Olha que coisa linda! Pessoal, ela tá aberta há mais de quatro meses. Essa loja, olha, que linda! Há mais de quatro meses aberta. Linda demais, né? Enfeitando o orquidário, maravilhosa! Ela tá num toquinho, olha aqui ó, num toquinho, feliz, muitas raízes, linda, adorou o lugar, uma umidade maravilhosa embaixo, porque embaixo é terra. Tem várias plantas aqui embaixo, ó, linda! E ela tá aqui reinando, reinando maravilhosa!